Nesta emissão temos notícias a cair do céu, mais uma dica da semana e mais um desafio. O fotógrafo de aventuras Désper Grondmark decidiu fazer uma sessão fotográfica extremamente radical saltando de um avião. Esta sessão foi feita em queda livre utilizando vários materiais de estúdio como flash e, claro, a sua máquina fotográfica uma Sony A7R II. Durante a queda, o flash era segurado por um assistente que se posicionava à esquerda do modelo fazendo desta forma de luz de enchimento enquanto Désper utilizava a sua fonte de luz natural. Se quiserem ver os resultados desta experiência espreitem o vídeo criado por eles no link na descrição. Se és como eu e gostas de levar o teu material de vídeo contigo para todo o lado então a marca Dell Chrome tem mais um fantástico acessório para nós carregarmos connosco. Apresentamos o novo e melhorado Slider One Pro um slider portátil capaz de ser controlado a partir de uma aplicação no telemóvel. Como assim controlado? Pois não basta ser portátil como também vem equipado com um poderoso e preciso motor capaz de fazer vários movimentos de câmera tudo controlado a partir de uma A. Se queres descobrir mais sobre o que este e outros produtos da marca são capazes de fazer deixamos o link na descrição para que possas explorar. Apresentamos o novo e portátil sistema de cabo para câmaras feitas pela HiSight. O HiSight Midney é um sistema de cabo que permite acopular vários sistemas de gimbal para que de uma maneira simples e rápida consiga movimento espetacular de câmera. Completamente automático é capaz de manter a fluidez e velocidade durante todo o trajeto. Este sistema pesa apenas 600 gramas e é capaz de aguentar sistemas até 1,5 kg. Deixamos o link do vídeo com mais exemplos do que este sistema é capaz de fazer no link na descrição. Temos para si as novas objetivas 100-400 da Tamron disponíveis para as montagens Canon e Nikon estas objetivas são ideais para quem gosta de teleobjetivas e pretende fotografar desportos, animais e vida selvagem. Equipada com o novo motor OSD e com estabilizador de imagem vai com certeza tornar a focagem mais rápida e precisa. Deixamos o link para estas objetivas na descrição do vídeo. Como destaque desta semana trago para si as diversas campanhas que estão a decorrer no site e na loja Niobo. Para saber mais sobre estas diversas campanhas vá ao site da Niobo em niobo.pt e tanto no menu horizontal na parte de cima do site como no lado esquerdo do mesmo vai encontrar o link para a página das campanhas. Clique e veja o que temos para si. Ah, as campanhas estão divididas por marca e dentro de cada marca terá as diversas campanhas a decorrer nessa altura. Boas escolhas! Como estamos em época natalícia esta semana deixamos com vocês um vídeo em que mostra 10 ideias de prendas que podemos fazer nós mesmos com fotografias. Este Natal inspire-se e ofereça uma prenda feita por si mesmo com estas fantásticas e originais ideias. Olá a todos e bem-vindos a mais uma emissão Niobo Desafio da Semana. Os dias de inverno estavam aí à maneira. Ótimas fotografias, muita participação, comentários, likes, assim é que é pessoal. É essa a ideia, é participarmos não só com fotografias mas também a comentarmos as fotos uns dos outros a dizer-se olha, gostei, gostava mais que esta fosse assim, o assado. Era impecável. Mas gostamos sempre desta parte de vos trazer as vossas fotos. Vamos lá vê-las. Tchau, 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 tchau. E que tal, pessoal? Como sempre, 5 estrelas. Gostamos imenso de passar as vossas fotos aqui na Niobo News. E também, como sempre, mais um desafio. Vamos lá participar, ok? E o desafio é... o desafio é... Tenho esperança de me lembrar. Ah, isso mesmo. O desafio é esperança. Esperança, ok, pessoal? Vamos lá então participar. Vamos lá ter ideias e colocar as nossas fotos no mural para que nós todos possamos ver, gostar e comentar. Até para a semana. E foi tudo esta semana e vemos-nos para a próxima. Por isso já sabe, Niobo News, tudo sobre fotografia e vídeo. E aí E aí Tchau